Atrás dela, da querida Aqui ó, vem o time do Peixe com o Pituca Já volta no Marinho, solta a bomba E o Praes defende Volta no Caio Jorge Novamente com o Pituca O jogado individual Fez o toque, dominou o Diego Pituca Era pro Caio Jorge, Marinho lá dentro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Peixe É do Peixe Pro Marinho, cruzamento Pro Caio Jorge, tirou dali Caio Jorge ficou pedindo o toque de mão Apegando o impedimento Do ataque do Santos Pro Vasco Se manda Lima, pela direita Tem Kleber na área, vem pelo alto Passou, sai do gol Eu sinceramente acho que É um grande jogador de clube E não de seleção De longe do Charles Bate pro gol O John defendeu Largou, pintou Bateu Travado no chute do Vina Aí embora Pela linha de fundo Chegou Chegando Do Vozão Veloz Soteldo pegou Samuel Xavier chegou por ali Cruzamento na área Pegou o Fernando Praes Toca na frente Pro Pituca Linha de fundo Vem cruzamento Pituca Na primeira trave O Caio Jorge passou E ela saiu pela linha de fundo Quase quase Pega Ele já chama o Bruno Pacheco Pro X1 Entregou no Marinho Do jeito que ele gosta Mira e míssil Bateu pro gol E ela sai à esquerda Do Fernando Praes Na canhota O Bruno já passa como opção Vina Vio Bruno cruzou O toque do Kleber Ela vai pra fora Pro Bruno Vem cruzamento Levantou Tem o Kleber Mário Toque de cabeça Tapindo De uma rola dentro Samuel Xavier Gol Do Vozão É do Ceará Bola cumprida Felipe Jonathan Cruzamento Pegou Fernando Praes Cor do outro lado Vina já passa Pedindo o bolo Toque é pra ele No vazio Vina John defendeu Ela defesa do John Contra-ataque Cinco pra cada lado Pra estragar papel de narrador Tá de brincadeira Bola rolando Rapaziada lá da bachada O Kikozinho O Branco Todo mundo acompanhando o jogo Sempre Santos Diz ele aí Direita na bola Levantou na área Tirou o Bruno Voltou No Pituca No X1 Puxou Perna direita Levantou Veio centrada Pegou Fernando Praes Paulo Nunes 18 Qual é a do jogo Entrou na área Pegou Felipe Jonathan Tocou no Alisson Inverteu pro Marinho E ela vai pra fora Teve o desvio É escanteio pro Santos Levantou o Santos Levanta de novo na área Boa jogada Boa jogada Arrumou Vem chute pro gol Voa Fernando Praes Pra defender Pega a bola do Bruno Marques Saulo deixou o Luan Pérez Saulo entrou na área Tem vindo a pedido Tocumar Chegou Laércio Tirou Olha a cara Ela veio muito alta Sobrou pro Marinho Ajeitou Vai bater pro gol Salva Fernando Praes Ela cai Toca no travessão E vai pra fora Toca no travessão E vai pra fora Jogão de bola Pela rodada 27 Primeira trave Passou pelo Praes Lá dentro Gol Do Santos Vou ter que esperar o replay Porque eu acho que Porque a minha impressão É a mesma do Serginho Ela bate no braço esquerdo Do Arthur Gomes É, eu acho que não tem jeito Arthur Gomes Vai ficar pra depois Por enquanto Falta a confirmação do gol Toca no braço Anula o gol Volta o placar Um para o Santos Um para o Ceará Pede um novo lance Uma imagem mais Aproximada pra você Esse aqui